Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje é meu último dia aqui em Caldas da Rainha, estou bem cansada, eu fiz oito cidades aí em cinco dias, então hoje eu estou, acho que a minha perna está moída, mas a minha alma está renovada aí de tanto conhecimento, de tanta cultura, de tanto lugar fantástico que eu tive o privilégio de conhecer. E hoje eu estou fazendo aqui um tour agora de manhã aqui por Caldas da Rainha, tem ainda muitos museus que eu poderia visitar, mas todos eles abrem só às 10 horas, então eu vou fazer um tour agora de manhã, mostrando aí mais umas partes aqui da cidade em si, vou fazer aqui umas imagens ainda onde estiver caminhando e vou finalizar esse vlog então aqui hoje, neste passeio que eu vou fazer. E mais tarde então eu vou tentar ir até a mata também, dona Leonor, que é a rainha que fundou inclusive aquele hospital termal, que eu vou ver se eu consigo passar lá também agora para fazer algumas imagens. Então bora lá comigo conhecer um pouquinho mais de Caldas da Rainha e dos encantos que a cidade tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí